A pita o árbitro e começa a partida. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Boa, bom. Chutou. Maravilhosa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. E a defesa levou a melhor na jogada. Ele avança, ninguém se vê a batida. Gol do Flamengo. Flamengo inaugura o marcador. Tenho quase certeza, Milton, que você já ia chamar o cara de palminho até fazer o golaço. Porque eu tava pensando assim. Que gol lindo, meu. En Miga. Eu tava lá. Explencendo. Nada do Flamengo. Eu vou começar. Hoje eu, gente... E aí, gente? Tá? aya? Já saiu o primeiro gol E ainda nem aquecia a garganta E a pergunta é Para que ficar segurando tanto a bola Ali no intermediário Se chove no molho Sem arriscar uma finalização E agora está marcado É um tiro livre direto para ele E ele chega para fazer o corte Everton Ribeiro Fez o lançamento para frente Nem deu tempo para aquecer a garganta E o time já abriu o placar Ele vai bater o lateral Diego Chegou junto e conseguiu roubar a bola Ele parece uma parede Batem nele E ele nem se mexe O goleirão mandou lá para frente Ele acabou tropeçando por ali Até o Sávio Foi falta Nenhuma dúvida Cartão amarelo A bola fica ali para a esquerda Quem é que vai pegar a bola agora? Diego Tem que abrir a jogada na esquerda Ganhou essa com o corpo Tentou dali Ela foi rasteirinha No cantinho O goleiro não ia chegar nela não Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro Bateu muito bem Quase fez Chegou firme E acabou cometendo a falta O goleiro não ia chegar nela Está todo mundo descendo ali pela esquerda Acabou com a festa do ataque Não tem mais água É só uma batida Que defesaça do goleiro Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem Vai a riscada aí Espetacular A defesa do goleiro Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Não conseguiu ficar com a bola nessa jogada Meu Deus Derrou o freio Essa ele tentou mandar lá pra frente Eles já recuperaram a bola Não vão dar descanso Diego Rodolfo Adeus Sávio Perdão 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 ali Pela esquerda Perdeu o equilíbrio Perdão Recuperou a bola de novo Pode ser uma boa escapada por aqui Chegou junto e conseguiu roubar a bola Meteu em direção a linha de fundo Apita o árbitro, fim da primeira etapa Mauro, o que você achou deste primeiro tempo? Futebol é assim, né? Tem jogo que você ataca, contra-ataca, chuta, cabeceia, passa, lava, insiste, não acontece nada Não é o caso aqui O time buscou mais, o gol atacou mais e vai merecendo essa vantagem pelo 1x0 1x0 é o placar por enquanto Apita o árbitro e o segundo tempo começa O Flamengo vai para o segundo tempo com um gol de vantagem Um grande drible, ele vai para lá, vem o tiro Fez tudo certinho, só faltou o gol Se tivesse pegado melhor na bola, sairia o gol Ele fez tudo direitinho, uma jogada inteligente Entrou pelo meio, mas não deu certo Vai, vai dar uma palavra, não é o gol Inapelável para o goleiro Eles querem acabar com o jogo logo Alguém vai dizer que o cara foi faminha Mas para lá, brigou todo mundo, entrou e fez o gol? Foi golaço Não, não é o gol, não é o gol, não é o gol? Agora são dois de um lado e nada do outro Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro, Bet Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol Olha só que grande arrancada Está marcado o impedimento Olha, Milton, acho que o nariz dele que estava impedido Pouca coisa, nós tínhamos Recuperou a bola com categoria de novo Rodolfo Everton Ribeiro E agora vai fazer o quê? Vem a batida Uma defesa sensacional Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance O time está muito bem na defesa E não está dando a menor chance para o adversário atacar Diego Está querendo chegar perto da área Chocou Foi fazendo uma fila Seria um gol de placa Mas ele acabou errando Foi tudo certo Menos um pequeno detalhe A finalização Passe para frente Eles já recuperaram a bola Não vão dar descanso Ninguém se muda É só ele Vem a batida Gol A goleada só aumenta Que fase Com três gols de vantagem O jogo está decidido Um belíssimo chute Com convicção Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo Entra na área E arrasteia na área da conclusão Isso é por mim Mas pelo menos foi não Bela demonstração de habilidade Categoria Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Tomou um tranco ali E perdeu a bola Opa Foi uma falta claríssima Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola Está sozinho Tem que resolver na parada Opa Que beleza Esse aí parece um trator Correu bem Se ele tivesse chegado no gol seria um golaço Foi uma linda jogada Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali Aliás nem ele Só sei que deu tudo errado A batida O goleiro estava bem ligado e fez a defesa A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil de segurar desse jeito Boca arriscada aí Lá vem a bola Diego E agora o que é que eu faço? Diego É o Bertão Ribeiro Que maravilha a batida Bem o goleirão Muito bem A jogada por dentro foi ótima Faltou só uma conclusão do mesmo nível Olha a chance Metida de bola ali para o companheiro Chegou junto e conseguiu roubar a bola Ele avança Ninguém segura ele Chocou Ele até que bate forte na bola Mas não teve sucesso Uma boa jogada por dentro E a bola só não entrou No detalhe Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza Ninguém segura ele Olha aquele batida Vem a batida Sub-gol! A vantagem só aumenta Sem dó na impiedade O cruzamento foi excelente Ele aproveitou Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol Que beleza? E a bola só! É essa Ele avança! Segura ele avança! Agora sim, a fatura parece ilíquidada. Está em boa posição para receber. Um grande drible, ele vai para cima. Everton Ribeiro. Olha só que grande arrancada. A batida. Um grande arraja. Um grande arraja. A Baiela pela lateral. É o Dertão Ribeiro. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. O Guilherme Arão. O Juizu, o Lúcio, o Relógio, encerra a partida. Hoje eles estiveram perfeitos. Que goleada! Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas portas é a balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias com essa. Assim chegamos ao final da partida desta tarde. E com ela vamos encerrando também as nossas transmissões. Ô Mauro, muito obrigado aqui por ter nos ajudado. Até a próxima. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Tchau. 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 Tchau.